Bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal do colecionador. E hoje estou animado aqui para fazer o review de Grand Blue Fantasy. Então galera, esse é um mangá novo, lançamento aí da Panini. Eu não sabia, mas ele é baseado num jogo, tá? Vem com esse marca páginas legalzinho, já virou tradição no mercado brasileiro fazer um marca página. Por que será que o pessoal pedia tanto isso, né? Eu acho que é porque os quadrinhos japoneses são preto e branco, aí o pessoal queria um brinde. Posso estar errado. Mas o pessoal sempre fez questão de querer um brinde e aí isso virou tradição no mercado brasileiro. Eu não sei se é a mesma coisa lá fora, tá? Vem com esse marca página. E como eu disse, eu não sabia que é baseado num jogo. Tem o protagonista aqui, o Grand. O nome dele é Grand e o nome dela é Liria, ou Líria, tá? E aí, desde criança, ele é apaixonado pela carta de um pai, do pai dele, né? Que fala, olha, eu cheguei no fim do céu. Tipo, venha também, né? Meu filho, esperarei na Ilha das Estrelas, está Lúcia. E aí ele cresce com esse sonho de chegar ao fim do céu e conhecer o pai, pelo que eu entendi. E ele é um rapazinho bem Star Wars. Ele é um rapazinho de um planeta afastado, simples. E ele tem esse bichinho de estimação aqui, o Vyrne. E ele é um rapaz simplesinho com o sonho de ir às estrelas, quem sabe reencontrar o pai. Aí, o que acontece? Acontece a invasão do império, né? O império invade. E o império está perseguindo essa moça aqui, que tem poderes especiais. E ele acaba salvando essa moça das garras do império. Em determinado momento, o império chega com força total, tá? E acaba ferindo gravemente o grã. E aí, a moça, que já tinha sido salva por ele, oferece a vida dela para salvar o grã. Só que de uma maneira diferente, ela acaba unindo as duas almas e corpos. Então, eles passam a ter uma única vida. Então, todos os ferimentos que o grã tiver, ela vai ter também. E se ela morrer, o grã também morre. Eles passam a ter uma única vida. É um negócio clássico. É um jogo fácil do roteiro para fazer o pobretão poder ir às estrelas com a menina rica misteriosa do império. Ela está sendo perseguida pelo império porque ela tem um poder especial. Só que ela não quer servir o império. Só que agora, como eles estão unidos, possuem uma única vida, é a maneira fácil de ele poder ir às estrelas com ela, viver as grandes aventuras. Aqui uma nave do império. E aí, o império quer ela porque ela tem um poder especial. E ele prometeu proteger ela e agora estão unidos por uma única vida e vai viver grandes aventuras ao lado dela. Então, o pessoal é baseado num jogo, não sabia. Eu achei o negócio um pouco meio batido com essa história de império, de ir em busca da princesa com poderes especiais, do pobretão que diz que vai defendê-la e acaba ligado a ela e aí pode viver grandes aventuras, entendeu? E, mas, não sei. Sinceramente, não sei se eu vou continuar. Mas é divertidinho, sim. Aí, se você tem seus 14, 15 anos, é que eu já tenho uma bagagem de leitura, né, galera? Então, algumas coisinhas já não me prendem tanto mais. E eu não conheço o jogo, tá? Nunca joguei o jogo, mas parece que faz sucesso. Até o próximo vídeo.